A administração do ex-governador interino do Amazonas, Davi Almeida, pagou um milhão e meio de reais ao procurador do sogro do deputado estadual, Bidala Fraschi, um dia antes deste, como presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado, anunciar o adiamento da posse de Amazonino Mendes como novo governador do Amazonas. O pagamento foi no dia 19 de setembro. Um outro valor de um milhão e meio também foi pago antes de Davi deixar o governo, em setembro. No período da eleição suplementar no Estado, a gestão de Davi já havia feito pagamento de 7,5 milhões de reais da desapropriação do terreno, ou seja, um total de 10,5 milhões pagos por essa desapropriação no Taromã, na Zona Oeste. As informações estão disponíveis no portal da transparência do governo e da Cefaz. Eu sou o Sigrid Avelino, TV Diário Recordinhos Manaus, direto da notícia.